O choque de Merkel com Cameron sobre a imigração levantou dúvidas sobre a continuidade do Reino Unido na União Europeia. Angela Merkel alertou Londres para o facto de que a liberdade de circulação na União não é negociável e a conceituada revista Der Spiegel adianta mesmo que a chanceler alemã acredita que o Reino Unido pode sair do projeto europeu. A preciosa liberdade de circulação no interior da União Europeia não é negociável para a Alemanha. Foi o que a chanceler afirmou. Ela disse igualmente que existe um interesse para trabalhar em conjunto contra os abusos, explica um porta-voz de Merkel. A chanceler dará alertar diretamente David Cameron à margem de uma cimeira europeia. O que precisam saber sobre David Cameron e os conservadores é que vamos lutar pelos interesses do Reino Unido. Vamos ter a certeza que o Reino Unido beneficia de um acordo justo na Europa e que o povo britânico tem a palavra final no referendo. De facto, no Reino Unido existem algumas preocupações sobre a imigração europeia, como nesta loja de guloseimas em Rochester. Não tem qualquer problema com os imigrantes, mas percebo que de facto existe alguma frustração sobre as pessoas que vêm para cá, não querem trabalhar e pretendem usufruir de benefícios. Angela Merkel também salientou que cabe aos britânicos clarificarem o papel que pretendem desempenhar no céu da União Europeia.